Está pensando em abrir um negócio e não sabe por onde começar? Planejamento é fundamental. Boas ideias só se tornam realidade quando construídas passo a passo. Esses são conceitos básicos de um plano de negócios. Ele é essencial para quem busca o sucesso de um empreendimento. A chave no plano de negócio é eu colocar no papel, desde a concepção da ideia até a satisfação do cliente. Francisco é analista de sistemas e quer abrir uma empresa na área de tecnologia da informação. Ele veio até o estande do SEBRAE para conseguir o máximo de informações que o ajudarão a realizar o sonho dele. Para que eu possa montar um plano de negócio mais assertivo e aí ter um resultado esperado, o final do processo. Porque um plano de negócio, na verdade, é um conjunto de várias atividades que envolvem não só conhecimento de uma área específica, mas também finanças, marketing, gestão de pessoas. E durante a Semana do Empreendedor eu estou tendo a oportunidade de adquirir esses conhecimentos e pôr em prática todas as informações que o SEBRAE tem passado. Segundo o Rodrigo Carvalho, a maior vantagem de um plano de negócios é identificar erros enquanto eles ainda estão no papel. Para ficar ainda mais claro, ele faz uma comparação. Vou fazer a comparação de um simulador de voo, tá certo? Simulador de voo, eu faço todo o meu plano ali e não mato ninguém. Até cair é possível a gente ver no simulador o erro que eu posso cometer. No plano de negócio eu faço sem perder dinheiro. Faço para tomar decisão. O plano é a ferramenta que a gente tem para tomar decisão de botar ou não botar o dinheiro no investimento. Então já sabe, né? Vai abrir uma empresa e não quer derrubar o avião no meio do caminho? Comece pelo plano de negócios e, claro, procure o SEBRAE. Aqui eles não deixarão que o seu voo fique no meio do caminho.